salve galera beleza boa tarde vamos em maio rolezinho aqui pelo recife estamos aqui no bairro de prazeres a semana foi assim muita chuva não deu pra gravar nada mas aqui estamos de volta em mais de um dia de rol é o bora e olha aí essa semana foi uma correria tremenda com muita chuva não deu para gravar quase nada aqui nós estamos de volta vamos que vamos vamos pegar aqui um rolezinho pela orla aqui e piedade bora parceiro, vamos embora acelera essa bagaça aí da Paraíba Diego vamos embora tá valendo olha esse mazão galera isso aqui tá de boa olha esse mazão galera é bonito né não deixa eu ficar em pé aqui na motoga pra falar um pouquinho pra você olha aí que mazão aí dois meninos jogando basquete eita bonito né não show essa é a praia de piedade galera olha só que mazão como é bonito aqui o meu recife dá vontade de parar a moto dá uns mergulho mas aí não meu parceiro aí é perigoso tomar banho é proibido tomar banho de mar tem muito tubarão aí mas é bonito show vamos acelerar um pouquinho aqui que eu tenho que atender mais um cliente aqui em boa viagem pra finalizarmos assim um dia de trabalho olha só galera que mazão bonita que mazão bonita poxa velho sem pressa estamos aqui na orla mas madame mariano e vamos que vamos sem muito estresse posso passar posso passar da diferença tá vamos embora ai coisa boa essa brisa do mar aqui é muito gostoso eu vou pra casa agora mas antes vamos atender mais um cliente parque dona lindu é meu amigo não é fácil não opa olha que máquina é uma landerroba show e aqui nós vamos show de bola rolezinho aqui na orla aqui de boa viagem piedade tranquilo tá folgado o horário tá de boa curti um pouco aqui esse rolezinho aqui uh Ibiribeira aeroporto BR-101 olha aí você que é de Recife mas tá morando longe olha aí ó mata um pouquinho a saudade aqui quem nunca namorou aqui na pra na orla aqui de boa viagem quem nunca caminhou aqui nesse nessa areia branca aqui de boa viagem eita coisa boa eita a motoca tá na reserva tem que dar uma parada pra abaixo do seu é bonito né não olha aí já pensou aqui Marcelão da CB500 olha aí dá um rolezinho nessa nessa beira aqui final de tarde uh 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 marca aí meu parceiro tamo junto e misturado para mim eu sei que você vai tá aqui na região então ó entre em contato gravar um rolezinho aqui na praia de boa viagem aqui show de bola Marcelão não é igual a praia de Copacabana que um certamente agora em agosto eu vou conhecer tá passando pelo Rio de Janeiro botando de Sumaré aí vou dar um rolezinho na praia de Copacabana Copacabana eita como vai ser bom uita dá pra acelerar aqui uma passada aqui show isso aqui é boa viagem meu amigo um dos metros quadrados mais caro do Recife se encontra aqui deixa eu botar aqui um pouquinho a viseira com o calor ficar melhor é show né não devagarzinho aqui sempre as meninas tomando água de coco fala nisso água de coco geladinha cara é bom demais olha aí meu parceiro tô sem pressa tá de boa aqui olha só show de bola deixar a viseira aqui por causa da fiscalização isso aqui é bonito demais a noite galera isso aqui a noite é show de bola mas também tem que tomar cuidado mas é muito bonito isso aqui a noite uma brisazinha fria vindo do mar é muito gostoso isso aqui sem pressa curtindo aqui a paisagem a avenida beira-mar a hora de boa viagem show de bola e aí a o e a o e a e Olha a lambreta Essa é uma Harley Davidson Olha o som dessa motoca É correia, meu amigo Olha só Dois canões de escape Toda pretona Muita maluca mesmo Show E anda, galera Essa motoca anda demais Olha aí Chegando aqui no Polo Pina Quem é do Recife, meu amigo Conhece o Polo Pina Galera, vamos ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta Para gravar mais um pouco pra você Aqui do Recife, beleza? Valeu, galera Fui, até o próximo vídeo Fui, até o próximo vídeo